Luiz Oliveira, Bandi. Desde a chegada, o Thiago tem falado em ano de transformação. E nomes que entraram agora, casos do Leonatel, do Arauz e do Mosquito, se destacaram. De que forma o jogo de hoje influencia ou ajuda nesse processo? Boa noite. Primeiramente, a entrada desses atletas é merecido também pelo dia a dia, pelo trabalho da semana. E a gente conta com todos que estão no elenco. A gente não tem um titular, um reserva. Então, a entrada do Léo, a própria entrada também no Mosquito no intervalo. São atletas, Arauz, são atletas que vêm também buscando seu espaço no dia a dia e tiveram a oportunidade de hoje iniciar o jogo. Jonas Campos, da TV Gazeta. Saber do professor Evandro o porquê da opção do Luan no Banco de Reservas, mais uma vez, e a análise da atuação do Arauz, muito participativo ali naquela função. E se me permite uma outra pergunta, saber o quão aberta está a disputa nesse setor ofensivo do Corinthians. Hoje, um gol do Mosquito, outro gol do Dalmatel, o Arauz, mais uma vez, atuando bem, o Otero chegando. Quão aberta está a disputa no setor ofensivo do Corinthians? Obrigado. Olha, respondendo a primeira pergunta, como eu acabei de falar, nós não temos um titular e um reserva. Todos que estão no elenco têm condição de jogar e fazem o seu trabalho diariamente. A opção hoje do Arauz foi uma opção mais tática. E deixar bem claro que a gente conta, não só com o Luan, mas com os demais atletas, porque, como eu falei, vem trabalhando, vem buscando o seu espaço no dia a dia. Então, a gente vai oportunizando para que todos possam também ter oportunidade de jogar. E, referente à segunda pergunta, o que eu acabei de falar, a gente, no dia a dia, na semana, a gente vai construindo, a gente vai montando a nossa estratégia para cada jogo. E também é muito referente também à equipe adversária. Como o adversário também nos marca, qual a estratégia também do adversário. Então, hoje a gente optou por entrar com o Arauz e também com o Léo, mas deixar bem claro que nós não temos um titular, um reserva. Todos que estão no elenco têm condições plenamente de jogar. Evandro, tudo bem? Eu acho que você percebeu que tinha um telão ali bem em frente a você e também nos telões com o placar. Tinha uma torcida, tinha um corinthianos de casa acompanhando, né? Ou seja, nesse tempo de pandemia foi o mais próximo que a gente pôde chegar e também o mais real, né? Que você via ali a cara do torcedor, se ele estava gostando ou se ele não estava gostando. Eu quero saber se você reparou isso aí. E qual foi essa sensação de estar sendo observado desta vez por uma torcida real, virtual, mas real? Olha, a sensação é nova, né? Para todos, né? Mas fico muito feliz, muito feliz porque a torcida do Corinthians é uma torcida apaixonada, né? Então, a gente agradece sempre pelo apoio, né? E muito feliz, muito contente de poder contar com essa torcida. Gabriela Ribeiro, da TV Globo. Evandro, na entrevista depois do jogo, na saída de campo, o Gustavo Silva agradeceu muito ao Thiago Nunes pela oportunidade, por ter sido chamado para voltar para o Corinthians, agradecer ao clube também pelo gol que ele marcou, enfim. Queria saber como é que está a avaliação interna do atleta, visto que o Thiago Nunes busca um jogador para a posição de ataque, principalmente nas pontas. Como é que vocês veem as possibilidades para o Gustavo Silva daqui para frente? O Gustavo, ele já vem sendo acompanhado como outros atletas, né? Que estão emprestados pelo clube, né? A gente sempre vem acompanhando. E o Gustavo fez bons jogos pelo Paraná, né? E é uma característica, né? Como todos nós vimos, um jogador de velocidade, um jogador de drible, um jogador que tenta um desequilíbrio, né? Então, a gente fica feliz porque é um jogador a mais que vem para nos ajudar, né? A gente sabe da temporada aí que vai ser muito jogo, uma sequência de jogos, né? Então, a gente fica contente de ele ter entrado no intervalo e ter nos ajudado aí a conquistar o resultado positivo. Lucas Pereira, TV Record. Evandro, eu queria saber se esse placar de 3x1, relativamente magro, porque o Corinthians jogava contra o lanterno do campeonato e com 15 minutos do primeiro tempo tinha um jogador a mais em campo. Esse placar relativamente magro foi mais mérito do Coritiba ou deficiência do Corinthians? Olha, primeiramente, você não vai ter e não vai encontrar jogos fáceis no brasileiro, né? E eu não vejo um resultado magro. A gente criou inúmeras oportunidades, principalmente depois que o Coritiba ficou com um homem a menos. O nosso segundo tempo, a gente teve duas ou três chances muito boas, né? Para ampliar o placar. Então, é claro que quando o Coritiba perde um atleta, ele baixa mais o bloco, né? Até por ter inferioridade. Mas a gente criou oportunidades para fazer o quarto, para fazer o quinto gol. Então, alguns ajustes que nós fizemos no intervalo, né? De a gente circular um pouquinho mais rápido a bola, a gente conseguir encontrar espaço, principalmente no último terço, né? E principalmente o nosso equilíbrio defensivo, né? Porque depois que o Coritiba perdeu um atleta, eles marcaram duas linhas em um. E aí o Sassá às vezes descia para marcar também e a gente às vezes dava esse espaço para eles transitar. Tanto é o gol que nós tomamos. Saiu de uma situação que nós forçamos um passe por dentro e aí acabamos tomando o gol, né? Então, eu não vejo que foi um placar magro. A gente criou situações, como eu falei, para fazer o quarto, quinto gol. Oi, Evandro. Boa noite. Aqui é Bruno Cassucci, repórter do GE. Eu gostaria de saber o porquê do Luan ter ficado no banco de reservas, ele que vinha sendo titular desde o começo da temporada. Se ele tem algum problema físico, se foi uma questão técnica ou tática. E também por que ele não foi um dos jogadores escolhidos para entrar no segundo tempo. Obrigado. Olha, novamente, eu vou sobre o Luan. O Luan é um jogador muito importante para a gente, como todos são. A opção hoje foi uma questão mais tática, pensando também no adversário, que a gente conseguisse ter um pouquinho mais de infiltração, um pouquinho mais de movimento, principalmente no último terço. E foi dentro dessa ideia que a gente também fez as substituições, pensando em mais movimento, quando você tem um homem a mais, quando você tem a superioridade em campo. No caso do que aconteceu hoje, a gente empurra os caras para trás, mas nós também precisamos ter movimento. Então, o Arauz, o próprio Gustavo, que entrou no intervalo, são jogadores com essa característica. Então, volto a falar, nós não temos um titular ou um reserva. Nós temos um grupo que todos, todos os atletas têm condição de jogar e vão ter oportunidade para jogar. Então, deixar bem claro isso. Obrigado, Evandro, e a todos que nos acompanharam ao vivo direto. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau.